Ok, fazendo teste em 4K, fazendo teste em 4K à noite. Vê se não está estourado. 4K à noite. Vê se o vídeo não está estourado. 4K à noite. 4K à noite, vê se o vídeo não está estourado. Vídeo é mais ou menos 4 minutos. 4K à noite. Vê se o vídeo não está estourado. 4K à noite, vê se o vídeo não está estourado. Vídeo de 4 minutos. 4K à noite, testando, testando. Vê se não está estourado. 4K à noite, testando o vídeo. DCS hoje, normal. Vê se o vídeo não está estourado. O vídeo tem 4 minutos. 4K à noite, está estourado. Vídeo de 4 minutos à noite. Estamos no mapa da Sirias, que é um teste de qualidade. Vamos subir. Um pouquinho, um pouquinho, mais. Vídeo de 4K à noite. Vídeo de 4K. E, assim, acelera. Pra cima e avante Vídeo de 4K Testando a noite aqui no DCS A noite 4K 4K a noite Vídeo de 4 minutos 4 minutos Vídeo em 4K DCS World Normal, não é o beta não Vê se o vídeo não tá estourado O vídeo tem 4 minutos Vamos ver se dá né 4K a noite Vê se o vídeo não tá estourado Vídeo de 4K a noite Síria DCS World Normal 4K a noite Estão 23 horas Vídeo vai terminar agora 4K DCS World Normal Mapa da Síria Vou fazer um teste no beta também São 23 horas Final do vídeo Vídeo de 4K a noite Vídeo de 4K a noite